Amigos do Campo, gente festeira da cidade, TV esta semana apresenta Chevar Paridade! O meu grande me criou, é o meu tudo, é o meu destino Por isso razões me sobram, pra o meu viver campesino Sobre o novo meu cavalo, de menino me criei Coração sempre campeiro, desse jeito o veneno Domingo, oito da manhã Domingo, oito da manhã